Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu queria deixar claro que as opiniões expressas aqui são minhas Não tem nada a ver com o meu empregador Mas vamos lá, falar um pouco sobre mim Além do que já me apresentaram aqui Eu queria falar um pouco de quem eu sou Não do parte técnica Então de fato sou descendente Minha tataravó era escrava alforreada Eu sou um sobrevivente do triângulo da morte Eu queria antes fazer uma pergunta aqui Quem aqui nasceu Ou foi criado Ou passou a adolescência no triângulo da morte? Ninguém? Tem uma aqui na frente Que eu sei porque é minha esposa Quem aqui sabe O que é o triângulo da morte? O triângulo da morte, gente Ele Era conhecido nos anos 90 Como a área mais Violenta de São Paulo Que era formada por Capão Redondo Jardim Ângela E Jardim São Luís E foi lá que eu cresci Quem aqui Agora pode saber Também veio dessa Triângulo da morte Já comecei a identificar Umas novas pessoas ali E nesse triângulo O que que de fato a gente tinha Pra se divertir Ou como saída? Um bar Uma boca E uma igreja evangélica Quem conhece Racionais Sabe que tem uma música Que fala que um lugar Onde só tinha como atração O bar E o candomblé Pra se tomar a benção Um bar Uma boca E uma igreja evangélica Era isso que a gente tinha Como escapatória Como válvula de escape Como diversão Entendeu? Mas Além de viver nisso Essa figura Ilustra um pouco Sobre o perfil Do maior cemitério Da Zona Sul Um lugar onde estão 40% das pessoas Que são enterradas São crianças Até 4 anos de idade Por conta de desnutrição Indanição E doenças diversas Doenças talvez até erradicadas Na grande maioria Mostra Como é difícil Você sobreviver Tendo como atração Ou como escapatória Um bar Uma boca E uma igreja evangélica Depois disso O que você tinha como Escapatória? Eu quero sair daqui Eu não quero mais participar Do bar Da boca E da igreja evangélica Eu quero Jogar futebol E essa foto Do campo Do astro Onde eu Jogava futebol Mas nunca fui bom Era um zagueiro horrível No apdeira Junior baiano Para vocês terem uma ideia Mas é O que a galera Tem de escapatória Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair desse lugar? Como é que eu vou sair desse triângulo da morte? Música Talvez Futebol Talvez E essas duas imagens Que eu coloquei aqui É para ilustrar que São pessoas que eu conheço E vi visitando Esse campo Que eu jogava bola Era o que você tinha como saída E aí Como é que você vai usar isso? Para sair de lá E a minha saída foi a tecnologia A tecnologia que me tirou De um prognóstico de Bar Uma boca E uma igreja evangélica Futebol Crime Ou música Como é que eu ia sair disso? Quem me tirou de lá Foi a tecnologia E é por isso Que eu comecei o speech Falando que Como é que a tecnologia Pode mudar a sua vida Essa frase do Barack Obama Ela é muito emblemática Porque Nós temos extremos Que a gente está vivendo hoje Onde Ou você é de um lado Extremo Ou você é do outro O lado Ela vem para mostrar Que Apesar de tudo Você ainda pode escolher E por que você pode escolher? Porque se você usar tecnologia Para o mal E aqui eu não estou falando Só de Fraude online Na internet Que vai deixar Alguém Menos rico Ou mais pobre Isso é uma coisa muito séria De fato Mas eu estou falando Que a tecnologia Mal utilizada Pode ser Pode ser Um canal Para tirar vidas E eu não estou falando aqui Do presidente De um grande país Que aperta um botão Solta uma bomba E mata milhões Eu estou falando aqui De um vizinho De alguém mal intencionado Que pode lançar um boato Numa rede social E morrer A gente está falando Desse caso aqui A gente pode matar uma pessoa Com o poder da tecnologia Mas Não foi para isso Que eu vim aqui Falar isso para vocês Eu vim aqui Falar para vocês Uma tecnologia Que pode ser usada Para o bem E por que eu deixei Esses dois slides aqui Essa HCF Primeira aqui É de um cara Chamado Johnny Long Quem conhece Johnny Long aqui? Ninguém? Só os mais velhos, né? Tem dois ou três Se eu falar aqui Talvez agora vocês reconheçam Quem já leu Ou já viu o livro Hacking with Google? Ah, agora sim O Johnny Long Foi o cara que escreveu esse livro E ele criou A Hackers for Charity Exatamente para ajudar Crianças carentes Na África E o legal é que 2016 Salvo engano A equipe Do Kenya De uma Land house Entre aspas Que ele montou No meio da savana Levou na internet Via Satélite Ganhou um campeonato De robótica Na Inglaterra Isso É um exemplo De como A tecnologia Pode salvar a sua vida O outro exemplo Que eu deixei aqui É de uma Iniciativa Brasileira Chamada Hackers construindo futuros Eu fui um dos idealizadores Junto com o Anderson Que era o vice-presidente À época E é muito legal saber Que Apesar de ter dado errado O nosso plano Que era um plano De levar tecnologia Levar conhecimento Para crianças carentes E isso Em 2008 Já era um grande problema Apesar do pouco tempo Que a gente teve A gente conseguiu Fazer uma obra Muito legal Essa foto aqui É de uma Sala De computador Que a gente montou Num orfanato No meio do Grajaú Foi Para muitas das crianças A primeira aula De informática Que elas tiveram Na vida Talvez o primeiro Contato com tecnologia De fato Que elas tiveram Na vida Foi um projeto Que Enquanto durou Foi bom Infelizmente Não perdurou Mas Eu fico feliz Porque No primeiro Roadsec Quando eu estava aqui O Anderson Falou para mim Que Muito Da vontade Dele De levar O Roadsec Para Para o Acre Para Alagoas Para Cuiabá Era exatamente Para levar A tecnologia De ponta Alguém Do sertão Onde Não teria A menor condição De pensar E vir Para uma Hackers To Hackers Para uma Abissai de São Paulo Ter contato Com palestrantes De tecnologia Ter contato Com Um pouco De segurança De informação Conhecer Aquela galera Conhecer O Mercedes Que você só vê No Youtube Ou os entrevistados Dele Quando o Anderson Me falou isso Eu fiquei Muito emocionado Porque E esse é o grande Motivo De eu ter aceitado Vir aqui Falar disso Hoje Porque A situação Que a gente está No país Hoje E é claro Quando vocês Vêm que Mais de metade Das empresas Que estão aqui Expondo Não estão querendo Vender produto Elas estão querendo Contratar Entendeu O quão difícil Está Para contratar Isso é um problema Que a gente tentou Resolver Há uns 10 anos Atrás E tu conseguiu Esse problema Persiste Mas em contraponto Esse problema Tem outro Que talvez Seja até maior Que é Quão difícil Está Contratar Não é porque Não tem emprego Mas infelizmente É porque faltam profissionais E aí Quando Você vai falar De carreira Infelizmente Eu já estou Mais Para o time Dos tiozões De tecnologia Do que Do time Da galera Que está chegando E muita gente Vem tirar Essa dúvida Com a gente Cara Eu quero Estudar tecnologia O que eu faço A primeira pergunta Que eu faço É Você quer Estudar tecnologia Porque você gosta Ou porque você Ganha dinheiro Se você quiser Ganhar dinheiro Você tem que Procurar outra coisa E o segundo Segunda pergunta Que eu falo É Você sabe Estudar Ou você Só sabe ler Por que isso Porque Gente Agora falando Como Também uma pessoa Que acaba Contratando pessoas Como está difícil Contratar Como está difícil Quem aqui Está empregado E já recebeu Proposta de emprego No último mês Mais gente Do que conhece Triângulo da Bermuda Porra E aí A pergunta Que eu faço Assim Vocês sabem Estudar? E deixa bem claro Que ler Não é estudar Você pode ler 18 papers Por semana Ler não é estudar O próprio Ciclo de Colby Fala aqui Que Existe um processo Para você De fato Colocar uma informação Na cabeça E meu Deus Como tem gente Que acha Que sabe Só porque leu Como tem gente Que infelizmente Isso não é culpa Delas não Foram promovidas Por conta de salário Porque o mercado Está uma loucura E aí É uma pessoa Especialista Na carteira E júnior Na experiência E estudar É um processo Se você pega Para estudar Programação Se você pega Para estudar Redes Se você pega Para estudar Sistema operacional Não basta ler Tannenbaum No livro No Tannenbaum Não tem Só texto E figurinha No livro No Tannenbaum Tem exercícios Se você vai No avião Ou no fretado Ou no metrô Simplesmente Folheando Tannenbaum Amigo Desculpa Mas você não Está aprendendo Você está lendo Você precisa Agir Você precisa Saber Como é Que é Configurar Tal coisa E aí Dado esse passo De você De fato Aprender A aprender Quando a pessoa Me pergunta O que que eu faço Para que caminho Eu vou Não sei o que Tem uma frase Que eu sempre falo E boa parte Dos meus amigos E companheiros Aqui também falam Que é Amigo Foca na base Não adianta Você Instalar o Kali Linux Ou instalar o Router SIM E sair Executando Comando Foca na base Você não vai ser Um bom programador Se você não souber O que é Uma stack O que é Um heap Você não vai ser Um bom Sysadmin Se você não souber O básico De redes TCP IP SYNAC Entendeu E isso é básico Eu lembro que Um tempo atrás Nesse mesmo palco O Rubira Comentou que De uma história De um Grande jogador De xadrez Foi Não sei quantas vezes Campeão E tinha um programa De xadrez Na Rússia Falando só sobre Técnicas básicas De xadrez E esse cara Ouvia todo dia Esse programa E quando questionaram Para ele Pô Você Campeão Não sei quantas vezes Por que você Está ouvindo isso Porque se você Esqueceu a base Você esqueceu tudo Entendeu Não adianta Você querer ser O desenvolvedor De exploit Se você não souber De memória Que está ligada A sistema operacional Se você não souber De lógica De programação Porque você vai ter Que desenvolver isso Se você não souber De rede Porque essa informação Vai ter que trafegar Uma hora Numa rede Eu já cansei De ver gente Falando que era Programador CCN E não saber Abrir um socket Essa era a piada Pode rir Eu vou contratar Uma plaquinha Da próxima vez E você precisa Saber de banco de dados Você precisa armazenar Essa informação De algum jeito Então Vamos Focar na base Quando alguém me perguntar Eu sempre vou falar isso E eu queria só deixar registrado Que Infelizmente Hoje Talvez E isso não é nem culpa Da nova geração A nova geração Veio para nos substituir A nossa responsabilidade De deixar Esse legado Com eles Então aqui Eu não estou querendo Nem criar uma barreira Falando que os velhos São Bão E os novinhos São Mais ou menos Porque eu já fui novinho Acreditem se quiser Mas A gente tem que pensar Que Vocês estão aqui Para substituir a gente Só que a grande responsabilidade Nossa De Guiar Ou mostrar Pelo menos O melhor caminho Talvez seja O maior desafio Que a gente tenha tido Na nossa carreira Porque é muito fácil Lidar com máquina E é o que você mais ouve No nosso ramo Ah Me tranca na sala Passa pizza Por baixo da porta E me deixa aqui Que eu resolvo o problema Quem é que gosta De lidar com o problema De pessoas E só eu levantei a mão E nem meu chefe levantou Ah Tá É É difícil Por quê? Porque não é lógico E você passou a vida inteira Pensando nisso Mas a nossa responsabilidade É que talvez Molde A geração Que está chegando E agora eu estou Claramente falando Para os mais velhos Inclusive de um caso Que eu sofri De um Líder Entre aspas Que eu tive Que chegou e falei Cleber Eu não gostei Da sua avaliação Todos os seus Liderados Te deram 10 Isso é um absurdo Eu não quero Gerente nota 10 Na minha empresa Porque gerente nota 10 Não está explorando Um funcionário Suficientemente Não está Extraindo tudo deles Aí eu começo A ver uns risos Aqui porque as pessoas Sabem quem é Algumas que estão rindo E cara Olha a responsabilidade Por causa disso Eu saí da área De tecnologia Eu estava pensando Em juntar dinheiro Para comprar Uma franquia Porque eu não quero Ser assim E cara Olha a responsabilidade Que você tem Quando você sobe Num palco desse Tendo percorrido Todo esse caminho Como o primeiro Keynote negro Da Roadsec Em 5 anos Para falar isso Mas aí você também Tem que pensar Que Eu posso estar aqui Errando Ou acertando Eu não posso ter Um medo De fazer isso Eu sempre fui um cara Que Vi Quando alguém me pergunta Um copo que coloca pela metade Está cheio ou vazio Meio cheio ou meio vazio Na verdade Eu falo Cara, está cheio Ele só que Metade é água Outra metade é ar Mas ele está cheio Por quê? Porque eu Eu não erro Ou eu acerto Ou eu aprendo E isso é importante Porque se você tiver medo De errar Muda seu modelo Muda seu modelo mental Você não vai errar Você vai aprender Cara E isso é importante E como é que você passa Por toda essa jornada Aprendendo Enfrentando Julgando Bons ou maus líderes É muito simples O segredo Está numa coisa Muito simples E aí eu vou fazer Uma brincadeira Com vocês Eu tenho uma nota De 20 dólares Aqui Que vale Mais do que ouro Ultimamente Quem aqui Gostaria de ganhar Essa nota? Nossa Tem uma galera Com a grana Aí no bolso Ninguém levantou a mão Pô Deixa eu ver Quase sem conta Já era Beleza Se eu dobrar ela Aqui Alguém ainda Quer ganhar Ela? Tem uma galera Ainda Se eu jogar Ela no chão E pisar Alguém ainda Quer ganhar? Por que vocês Continuam levantando a mão? Porque apesar de tudo Apesar de ter sido dobrada Amassada Pisoteada Essa nota Continua valendo 20 dólares E a mensagem Final que eu queria Deixar pra vocês É que não importa Quão mal Sejam seus líderes Ou quão difícil Seja a tecnologia Mantenha seus valores É isso Que vai te deixar Mais próximo De uma carreira De sucesso Não é saber Qual vai te explorar Num exploit Isso é importante também Não estou falando Que não é Mas no final O importante É manter seus valores Acredite em você Porque Aquele carinha Do triângulo Da morte Que Na estatística Era pra ter morrido Antes do 27 Tá aqui com 37 Passando essa mensagem Pra vocês Muito obrigado Obrigado